Ainda na cidade, a Polícia Civil indiciou pelo crime de feminicídio qualificado o homem de 24 anos que é suspeito de ter matado a namorada de 30 anos com 14 facadas dentro do apartamento onde eles moravam. O crime ocorreu no dia 28 de março deste ano. Deus Irlene Pereira da Silva foi encontrada morta em cima da cama com vários cortes pelo corpo. Vizinhos arrombaram a porta do apartamento depois de sentirem falta dela. Inicialmente, havia sido divulgado que Deus Irlene estava grávida de sete meses, mas depois do exame de necropsia foi feito no ML e foi constatado que a mulher não estava mais gestante. Segundo testemunhas, ela havia tido um aborto espontâneo. No local, também informaram que o casal vivia junto desde novembro do ano passado em um relacionamento conturbado, marcado por brigas e ameaças de morte. Das duas partes, o namorado dela foi preso em flagrante poucas horas depois que o corpo de Deus Irlene foi encontrado pelos vizinhos.